Música Eu acho que ele tem um pouco mais de um pouco mais de um pouco. A esquerda, direita, ok, lá, na escada, um em cada lado. A esquerda, direita, ok, lá, na escada, na escada, o que você precisa de uma casa? Obrigado! Acelera, sai. Acelera, sai. Acelera, sai. Primeiro para acelerar, depois é que sai. Acelera, sai. Acelera, sai. Acelera, sai. Rápido, 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 sai. Acelera, 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 sai.